Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Boa noite! Fala comigo! Então aqui tá alguma das pedrinhas que eu achei lá ó Eu falei, ah não vou levar muita canetinha não, né? Não vou levar muita canetinha, eu levo só alguma só Ah essa aqui que bacana Mas é, é quartzo tá pessoal? Não é, não é topaz, não é nada não Eu não teria necessidade não, mas eu teria necessidade da outra que tá ali Deixa eu pegar lá pra mostrar Tá aqui ó Eu tirei a densidade dela ó É quartzo tá? Opa, eu pensei assim Eu ia falar, salve Eu pensei assim né Que era um topaz, mas não é 3.5 É um quartzo Ó, esse aqui é um quartzo Muito lindo, né? Tem um cabelo grudado nele ou é? Não, não é não É a coisa mais linda, né? Olha só que lindo Tem esse aqui também ó Eu também pensei que era um topaz, mas não é não Agora o cristalzinho só trouxe esse aqui mesmo E vai um pouquinho né? O brasileiro não vai mesmo né? Por que o brasileiro é assim né? O brasileiro nunca se contenta com um pouco né? O rapaz, eu vou levar só um pouquinho só É brincadeira, viu Esse aqui eu vou Vou vender Sei lá como fazer, sortear Não sei Não sei que vou bolar aqui não Dá mais de 10 quilos Aí eu falei, não, eu vou levar só um pouquinho Só Eu vou aproveitar a viagem Olha só, pessoal, que bacana Que bacana, né Parece que eu estou na caverna do super-homem Lembra da caverna do super-homem Que era tudo de cristal Aqui tem cristal fantasma Cristal espírito Cristal lubisome Cristal Pau d'água Tudo que vocês pensarem Tem aqui Aí Tá de brincadeira, né Tá de brincadeira esse cara Olha essa aqui, que bacana Tem uma grudada aqui E mais outra grudada aqui, ó Na transversal Aí, ó Olha que coisa mais linda Olha Que coisa mais linda, né Tem até um Uns Umas jasper Que eu trouxe junto, ó Eu achei bonitinho Falei, eu vou levar Tá bem conhecida como Agora Amanhã Depois que eu lançar esse vídeo aqui Essa empresa, hein Que eu achei lá Que me deu um tapa Deu um tapa na cara Do gemólogo Mas me deu um tapa Na cara mais violenta, hein Não é diamante Não sei o que que é Olha aqui, ó Tá pior do que eu tinha O Patinhas, né Essa aqui tá Gostou de mim Porque ela não quer sair Da minha mão Tá pior do que eu tinha O Patinhas No meio das moedas dele, ó Aí Tava tudo dentro da bacia Ah, tem que contar As drusas também, né Deixa eu pegar aqui as drusas Eu tô na porta Da área 51 Tô na portaria As drusas não é lá muito bela Eu lavei elas Mas qual o problema delas Eu já vou explicar Já pra vocês Ela tá queimada, né Meteram fogo lá Meteram fogo lá Os caras queimam, né Por que que os caras queimam, né Por que que os caras Não vai queimar Ah Sei lá Vai queimar a casa do Mas a surpresa vai vir Vai vir depois aí A surpresa vai vir depois É o que eu falei Me deu um tapa na cara do gemólogo O gemólogo falou assim Eu não sei mais nada Não sei nem o que é Nem o que é pedra Mas Olha só que coisa linda Não é muito bonito Ah tá O pessoal tá falando Que isso aqui eu grudei, né Mas isso aqui não Cadê ela? Olha lá Amanhã Eu vou fazer um vídeo Uma hora Tirando ela daqui Essa pedrinha aqui Mas vamos voltar aqui Para as canetas, né É caneta para dar Vender E sobrar Esse aqui Parece um cristal fantasma, né Bom, é lógico Que aqui tem, né Cristal fantasma Tem cristal Facetado Cristal raspalado Opalado Cristal Endomado Engomado Tudo que vocês pensarem Na vida Tem aqui Olha que canetão Eu fui só peneirando E jogando no saco Depois é aí Que eu vim trazer Aí depois que tem O respaldo Que me amedrontou Mas isso é para um próximo vídeo, né O respaldo me amedrontou Mas Depois lá Quando eu lançar isso aqui Também não posso ficar lançando Um vídeo atrás do outro Senão O pessoal não assiste Olha isso aqui, ó Isso aqui tem lodo lá dentro Eu esqueci o nome Desse lodo aí Cristal lodo Ah, não lembro mais Depois do que eu vi hoje Ah Eu perdi toda a noção Da gemologia, viu Isso aqui eu jurava Que era um topaz Pela clivagem dele Tudo Mas não é, não É quartzo Qual que um outro falaria, né Tá achando topaz Ele deu como uma pedra De berilo No começo, né Na minha Na minha densidade Ele deu como berilo Mas não é, não É um cristal de quartzo Isso aqui também É um cristal de quartzo Aliás Tudo aqui é quartzo, né Isso aqui também é quartzo Tá com muito zoom, né Tem mais coisa aqui Ainda que eu não dá pra mostrar tudo Se eu mostrar tudo O vídeo vai ficar muito longo Mas é muita caneta, né É caneta padagem Deia, lugai Eu procuro mais ou menos 10, 15 quilos aqui De caneta Olha que canetona aqui Essa aqui Olha lá dentro Que bacana Vamos ver se eu consigo Captar aqui Olha lá dentro Que bacana O celular não pega Olha lá Eu tô tipo De uma caverninha Lá dentro Uma Uma montanhinha Sei lá Algo parecido Que lindo, né Isso aqui eu vou vender Pessoal Eu acho que eu vou sortear Um pouco Se o resto eu vou vender Quem quiser comprar Vender por quilo Tá vendo Muito lindo, né Pô, não vendo também Diz que o cristal dá sorte, né Se o cristal dá sorte Eu vou falar pra vocês Daqui Não leva mais um mês Eu ganho na Mega Sena Sozinho Eu tô chafurdado No cristal Eu tô bobo Com meus cristais Aqui, ó Não sei nem o que eu faço Mas Brincadeira Agora Não é essa aqui Que lindo, ó Agora depois Eu vou mostrar A surpresa que eu achei Que ficou Não me façam Perguntas difíceis Porque o negócio É brabo, viu Tá bom, pessoal Então, diante Dessa paisagem Cristalina Peraí Só um momento Ah, eu tirei Da camisa Que coloquei aqui Ah, pra vocês Eu tive que Eu tive que ir lá na No 1,99 Né, não tem vergonha De falar, né Eu comprei essa bacia Aqui, ó Comprei essa bacia Aqui, paguei 12 reais Na bacia Falei, eu não tenho De pôr meus cristais Como é que eu vou guardar Os cristais Se não tenho de pôr Aí eu coloquei Na bacia aqui, ó Então pode falar assim Cristal baciado Né O pessoal não fala aqui Com relógio baciado Mas esse aqui Todos tem um segredinho Tem uma cor Parece um Uma palinha Não tem nada a ver Beleza, pessoal Então adiante Dessa paisagem Mais que incrível Aqui Uma boa semana A todos Deus abençoe imensamente A cada um E fala comigo Amém Obrigado.